Quando eu paro e penso na probabilidade de chegar aqui, era praticamente impossível, era 0,001%. E eu comecei a trabalhar desde muito jovem, e eu estava seguindo a vida normal de um executivo, e essa corretora que eu trabalhava acabou tendo que cortar custos. Disseram, Guilherme, fica tranquilo que pessoas boas nunca são mandadas embora. E a minha casa caiu, porque eu me senti muito envergonhado, afinal de contas, as pessoas boas não eram mandadas embora. E essa corretora gaúcha me convidou, eu disse, Guilherme, você não quer vir embora em Porto Alegre? Eu fui de carro do Rio de Janeiro até Porto Alegre, botei minha mala atrás, botei a televisão velha que eu tinha no porta-malas, e dirigi quase que 20 horas sem parar. E a minha visão naquele momento era simplesmente ter domínio sobre a própria vida. A corretora que eu trabalhava, ela tentava convencer outras corretoras menores de se transformarem em agentes autônomos, né? Já que eu estava empreendendo dentro dessa corretora, por que não montar meu próprio negócio? Foi algo começando meio na aventura mesmo, assim. Era simplesmente a vontade de empreender e de construir algo que você realmente acreditasse. A gente alugou uma salinha num prédio comercial, então, nossa sala tinha 25 metros quadrados. No começo, a gente abria uma conta por mês, uma conta a cada três semanas. E aquilo foi um momento bem difícil. Tive que vender meu carro, e aí, com a venda do carro, a gente conseguia se manter mais alguns meses. Entre começar a empresa e acabar todo o dinheiro, foi mais ou menos um ano. Então, nesse momento, foi quando a gente teve a visão de lançar um curso que pudesse ensinar as pessoas a investir na Bolsa de Valores. Ali, a empresa começou a dar certo, na contramão de tudo que estava acontecendo. Até poucos anos atrás, a gente sempre era tido como aquela empresa dos garotos que não vai dar certo. Se você ficar do lado do cliente, você não precisa ter medo de confrontar ninguém. Sempre vão te apoiar. E o que a gente está fazendo, a gente está realmente transformando o mercado. Então, a preocupação nossa é essa, é ajudar o brasileiro a investir melhor. Todo mundo pode copiar aquilo que a gente faz. Só não pode copiar a nossa trajetória. Nossa trajetória foi única mesmo. A gente começou do nada. E hoje a gente tem mais de 600 escritórios do Brasil afora. Em Nova York, Miami, Geneve e Londres. Mas o sentimento nosso é que a gente só está começando. E essa conquista de pequenos pontos impossíveis que vai fazendo com que o projeto impossível ficasse possível. Impossível é um estado de espírito, eu diria. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Marlos! 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 Tchau.